Olá amigo do Gepard, estamos chegando aqui no Distrito Industrial mais uma vez Petrolina, Pernambuco Estamos aqui levando água, ração e comida para os cachorrinhos Lá de longe você consegue ver aquela montanhazinha ali com plástico em cima É a gruta das cabaças que está protegida do frio e da chuva Mas não está protegido do fogo, né? Você observa aqui esse terreno todo morto, seco É a consequência lá do esgoto que está despejando Se os dejetos, engosto clandestino aqui da empresa da frente Já pedimos aí apoio, mas nunca fomos recebidos Não foi simplesmente despejado o esgoto, né? Nos procuraram para dizer que vão, sei lá, deixar para lá Aí os órgãos públicos têm que se manifestar Estamos chegando aqui na gruta das cabaças Vou pegar o nosso apito para chamar a atenção dos nossos filhotes E vamos ver a recepção deles Estou falando baixinho para não atrair os outros cachorros O branquinho sai primeiro Olha só esse branquinho, que coisa linda Dá para ouvir os gruninhos Olha lá, vem o pequenininho Esse aí é o cachorrinho de Vitória É, bem miudinho Vem correndo Oh meu Deus do céu Ele é muito carinhoso Abraçando aqui minha perna Olha o branquinho lá Vitória, que é uma das meninas que querem adotar os cachorros O branquinho ali tem duas pretendentes É Isis e Iris, que ficou de vir adotar E também quem está querendo ele é Ana lá no salão Mas nenhuma das duas hoje conseguiu vir Além de Olha o rabinho do pequeno Olha o tamanho dele Quem vem? Cadê vocês? Vem cá rapaz Vem cá esse menino Vem cá Vem cá Vem cá Olha para isso Olha para isso Olha para isso Olha para isso Que coisa mais gostosa Olha para isso Olha para isso Que coisa mais gostosa Mamãe Que coisa mais delicada Meu Deus do céu O tamanho desse Mas isso aqui não vai crescer Vai ficar assim Meu Deus do céu Vou pegar essa barriguinha É uma menina Olha para isso Olha para isso Uma coisinha doida Gostosa da mamãe Cadê os outros? Quem é que vem? Como Deus do céu Quer subir? Suba vá Suba Suba rapaz Aê Vá desça Vá desça Vá desça Tem muitas muiçoca Gente Olha essa mãe Matar a muiçoca Olha como ela senta Olha como ela senta É rapaz O branquinho Deitou ali na porta Eu estou sentado aqui no chão Cadê os outros? Os outros que não vieram Vamos lá dentro Vendo na toquinha Que a gente consegue pegar De vasilha Cadê vocês? Meu Deus Vocês estão dormindo Vocês não vão acordar não Para a gente para cá comer? Hein Vocês não vão acordar não? Meu Deus do céu Que coisinha mais gostosa Esse menino Hein Vocês não vão acordar não Tu não vão acordar não Mãe Dá para escutar Os cachorros latindo Parece que eles estão chegando Aí Viu Agora a gente coloca A comida deles rápido Aqui fora A vasilha de ração A vasilha de comida A pessoa pega aquela vasilha Lá embaixo Que é a vasilha de água Vou pegar aqui a vasilha de comida Com a ração A vasilha de água Algum pouquinho de ração Derramou aqui Eles estão comendo Agora eu vou seguir Outra vasilha Para colocar a comida Mesmo Porque A vasilha deles Está lá no buraco Lá no fundo do buraco Não sei se eu vou conseguir pegar Vou tentar pegar Com esse galho aqui Se eu consigo puxar a vasilha Lá dentro Vamos ver se eu consigo Vai Ai meu Deus do céu Olha Aqui Olha lá Acumei Ali Aqui Acumei Aqui Acumei Acumei Aqui Meu Deus do céu Olha para isso Gente É muito bonito Rapaz Vai lá comer Vai lá comer E aí galera Isso é isso aqui Venham comer Deixa eu ver se eu consigo Pegar a vasilha Vou ficar mais longe Nossa Consegui pegar a vasilha Desculpa aí Parei aqui um pouquinho Para gravar Porque Vou ter que deixar isso aqui Aqui o nosso galho salvador Deixa ele ficar aqui Vou precisar dele Consegui pegar a vasilha de plástico Troquei a água Agora foi o seguinte Vou botar mais água Na outra vasilha E aí eu boto a ração Na outra vasilha Hora de correr Porque eu estou ouvindo Os cachorros Cada vez mais perto Eu já sei de que eles estão Agora é hora de botar outra comida Já botei ração A comida é da mãe Tá Vai ser a testa deles comerem Fazer o que Paciência Já está quente Já está quente Pronto Ração Comida E água Todo mundo Abastecido E nosso saque Vamos correr para fora Porque dá para escutar Que os cachorros já estão latindo E quando eles estão latindo Quer dizer que eles estão vindo E ou seja É hora da gente cair fora Então é isso Amigo do Gepad Vamos arrumando aqui Nossas malinhas Vai parar para ir embora Deixa eu apitar aqui Para eles bem baixinho Para eles decorarem O som Não dá vontade de ir embora Mas a gente tem que ir Bom A gente tem que ir embora Olha só para isso Coisa mais linda Muito carinhoso Olha Vem para cima de mim Você vai ganhar uma família Viu Vai ganhar uma família Tá bom Aí Olha lá A gente vai ter que ir Gente a gente vai ter que ir Vamos desligar a luz Para a gente passar aqui Bem discretamente pelos outros cachorros Caiu É lindo Mas a gente vai ter que ir Infelizmente Vamos passar mais uma noite aqui Correndo um grande risco de morte Correndo um incêndio que pode vir a ocorrer Ou até mesmo no afogamento no esgoto clandestino que vem destruindo aqui toda essa área Então é isso A gente agora vai levar a comida dos outros amigos que a gente tem lá em cima A mãe que tem o TVT e mais o filhote Torcei para a nossa bikepad ainda estar ali estacionada Que ninguém tenha roubado ela Muitas muriçocas aqui me atacando O braço já está todo perfurado Espero que nenhuma delas tenha o vírus da dengue Já que aqui é o maior criatório de dengue De Pernambuco De Pernambuco